Você é luz Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Eu sou perigado Você é nov Sun E eu sou perigado Uma lua Eu sou perigado Me suja de carmim Me põe na rocundel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Obrigado.